Quando ensinamos sobre o reino de Deus, as pessoas encontram razão para a vida, elas passam a glorificar este Deus Todo-Poderoso, essa é a nossa missão como cristãos aqui na terra, e uma parte dessa canção de missões que está sempre na minha mente é, instrumento da graça quero ser, instrumento da graça quero ser, quero falar de alguém que foi instrumento da graça de Deus, mas de forma mais abrangente, a instrumentalidade de Paulo na obra missionária, como Deus usou este homem para o avanço missionário em todo o mundo. Vamos abrir primeiramente em Atos 28, apenas o versículo 30, tem um outro texto que quero ler também, mas primeiramente este, Atos capítulo 28, versículo 30. Por dois anos permanecer Paulo na sua própria casa, em que lugar, onde recebia todos os que o procuravam, nós já falamos no momento anterior, que Paulo estava preso em prisão domiciliar, mas isso não o impediu de falar do reino de Deus, de anunciar a palavra de Deus, Paulo não podia perder qualquer que seja, que fosse a oportunidade para falar disso, interessante é que Paulo estava trabalhando para sustentar-se e ao mesmo tempo falar do evangelho, em Paulo foi dito uma certa figura de fazer missões, que é o fazedor de tendas, esta era a profissão de Paulo, ao mesmo tempo que ele pregava o evangelho, também fazia tendas para o seu sustento, mas tem um outro texto que vai nos ajudar a entender essa instrumentalidade de Paulo, em pregar o evangelho, volte algumas páginas, vá lá para o capítulo 20, versículo 34, Atos 20, 34, diz assim a palavra do nosso Deus, vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, Paulo foi um homem que se dedicou por inteiro a obra missionária, neste momento aqui do capítulo 20, Paulo estava se despedindo dos irmãos da igreja em Éfeso, um grupo de homens, presbítulos, liderança, foram encontrar-se com Paulo, naquele momento Paulo não falou que estava chegando o fim da vida dele, mas ele deixou bem claro que não mais voltaria a Éfeso para estar com os irmãos, a igreja em Éfeso amava Paulo e tinha um carinho muito grande por ele, tanto que quando Paulo termina de falar essas palavras, aqueles homens então comovidos pela palavra que ouviram, abraçaram Paulo e o beijaram, porque tinham certeza que não mais o veriam, e Paulo fala aqui àqueles irmãos que em todo o tempo que esteve, servindo o evangelho, ele havia trabalhado, mas Paulo não havia trabalhado apenas para si mesmo, o sustento que ele recebera pelo seu trabalho, fazer tendas, também abençoou outras pessoas, e lá no capítulo 28 do mesmo livro, Lucas registra a Paulo também trabalhando para manter-se. A grande questão aqui meus amados irmãos, é que Paulo foi instrumento da graça de Deus, e aquele que recebera Deus como um dom, como profissão, foi usado também para abençoar outras pessoas, principalmente Silas que era companheiro de Paulo nas viagens e até em prisões, também Lucas o médico que relatou todo o ocorrido aqui, foi Lucas quem escreveu o livro de Atos, aquilo que Paulo tinha irmãos era sim para a glória de Deus, servindo de instrumento para edificar a vida e sustentando as pessoas, a obra missionária irmãos é necessário, orações, na obra missionária é necessário a disposição de ir e levar o evangelho em lugares distantes, mas a obra missionária também precisa de pessoas que se dispõem a usar, que tem para o avanço missionário. O que eu quero falar para os irmãos e é bem rápido essa palavra, é que tudo que Paulo tinha era usado para a obra missionária, percebam que o trabalho dele aqui no capítulo 28, alugava a casa na qual ele estava preso e esse lugar permitiu que outras pessoas chegassem até a Paulo. Se Paulo não fizesse isso, Paulo talvez fosse para uma prisão, um lugar fechado e lá não teria visitas a Paulo, logo ele não poderia pregar para muitas pessoas como ele fez assim. Paulo trabalhou, alugou uma casa e com isso mesmo preso, tendo uma guarda que estava lá vigiando Paulo, mesmo assim Paulo não ficou impedido de proclamar o evangelho, percebam que ele usou o trabalho dele para manter-se e ter a oportunidade de pregar esse evangelho. Paulo era um instrumento vivo nas mãos de Deus na obra missionária, Paulo usava o seu ministério, a sua profissão para o seu sustento, mas como diz lá no capítulo 34, versículo 34 do capítulo 20, Paulo também ajudou outras pessoas. É essa instrumentalidade de Paulo que nós temos que entender e exercer, meus amados irmãos. Tudo o que temos não veio de nós, não é nosso, pertence a Deus. O Salmo 24 vai dizer que tudo neste mundo, as pessoas que habitam neste planeta, no universo, pertencem a Deus. Tudo o que você tem pertence pertence a Deus. O talento que você tem, o dom que você tem, a profissão que você tem, a família que você tem, os bens que você tem, tudo isso pertence a Deus. E como Paulo, nós devemos também instrumentalizar tudo o que temos para a obra missionária. Para a obra missionária. Essa deve ser a nossa disposição. Quando eu estudava fazer o ensino médio aqui no IFP, nós aprendemos de um grupo de jovens evangélicos que nós não estávamos ali para concluir uns cursos de ensino médio. Nós estávamos ali para ser canal de transformação para outros estudantes. E o lema é, estudante cristão ganhando estudante não cristão. O estudante ganhando outros para Jesus. E assim devemos entendermos que onde quer que nós sejamos, seja qual for as nossas posses, e aquilo que Deus pode dar a nós, tem dado nós, deve ser esse instrumento da graça divina para alcançar outras pessoas. Imagine se Paulo diz assim, olha, não vou trabalhar para estar em uma casa que eu estou preso. Eu vou para um calabouço. Imagine quantas vidas ficariam sem ouvir o Evangelho. A começar pelos seus irmãos de raça, judeus, que moravam em Roma. tiveram acesso a Paulo, foram visitar Paulo, ouviram de Paulo. O texto vai falar que alguns creram, outros não, mas alguns creram, meus amados irmãos. Isso cooperou para vãos do Evangelho. Uma coisa interessante também, que aqueles que guardavam Paulo, uma guarda pretoriana, também ouviram do Evangelho. Romanos ouviram do Evangelho. Então isso só foi possível pela instrumentalidade de Paulo, da sua profissão, para se manter e assim ter acesso às pessoas e pregar o Evangelho. Mesmo preso, Paulo foi instrumento para pregar o Evangelho a outras pessoas. E Deus usou aquilo que Paulo tinha de profissão, fazer tendas. E ele vai mostrar isso, de forma muito clara, os irmãos em Éfas. Eu trabalhei, para me sustentar, mas também ajudar outras pessoas que estavam comigo. Cabe aqui uma parte para a nossa reflexão. O que você tem com você? O que Deus tem dado a você? Você pode reclamar que não é suficiente, que poderia ter mais e que merecia até mais. Mas a grande questão que deve estar em nossas mentes, irmãos, é o que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? O que eu tenho usado para a obra missionária? Como eu tenho sido usado como instrumento da graça divina para alcançar outras pessoas com aquilo que Deus me deu? O que você tem feito com o talento e a profissão que você tem para alcançar outras pessoas? O que você tem feito com os seus bens para alcançar outras pessoas? O próprio Jesus fala, meus amados irmãos, que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Mas devemos juntar tesouros nos céus. E os tesouros aqui são almas rendidas a Jesus, irmãos, e que nós temos feito com nossos dons e talentos. O que passou é meu? A minha profissão é minha, para o meu sustento. Eu que me formei para os meus méritos. Eu montei o meu escritório, enfim, passei no concurso para o meu estudo. Então, tudo é meu. Na verdade, irmão, tudo pertence a Deus. A sua família pertence a Deus. Os seus dons pertencem a Deus. Os seus bens pertencem a Deus. Seu talento pertence a Deus. Sua profissão pertence a Deus. Assim como o Paulo, nós devemos ser usados por Deus, como instrumentos eficazes de levar a graça de Deus a outras pessoas. Nós devemos ser instrumentos de Deus para que muitos alcancem ou sejam alcançados com a pregação do Evangelho. O que você tem feito com o dom que Deus lhe deu? Ou com os dons que Deus lhe deu? Como você tem agido no meio de você vive? Uma pessoa apática, alguém que de fato tem vivido a instrumentalidade da graça divina. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, seja um instrumento de Deus. Com aquilo que você tem. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso não é suficiente? Se Deus lhe deu, é que sabe o que você pode usar para a glória dEle. Entenda que você pertence a Ele. Entenda que tudo que você tem pertence a Deus, deve ser usado para a glória de Deus. Paulo usou o que tinha. Fazer tendas. Talvez não fosse aquilo que desse muitos rendimentos, mas era suficiente para o sustento de Paulo. Para ajudar outras pessoas. E no momento em que ele estava preso. Isso foi suficiente para alugar uma casa. E aí naquele momento pregar o Evangelho para mais pessoas em Roma. O que você tem feito com o que Deus lhe deu? Você tem usado para a graça divina, para a glória de Deus? Ou tem usado para si mesmo? Tudo pertence a Deus. E que tudo que temos, deve ser usado para a glória de Deus. Seja um instrumento da graça de Deus. Você estudante, onde você estiver, seja um instrumento da graça de Deus. O uso que você tiver, que Deus lhe deu, mas seja um instrumento da graça de Deus. Não fique parado, não reclame, deixe Deus te usar. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso. Nós entendemos, ó Pai, que pertencemos a Ti. Que somos propriedade Tua, Senhor Deus. Nada do que temos pertence a nós. Então, Pai, nessa manhã, nós rogamos a Ti, ó Pai. Que através deste entendimento, nós possamos, ó Senhor, nos disponibilizarmos para sermos instrumentos, ó Deus, com aquilo que temos, com tudo aquilo que temos recebido de Ti, Senhor Deus. Que nós possamos usar para a Tua honra, para a Tua glória. Para edificação no Teu corpo, Senhor Deus, mas também, Senhor, para ensinar as mensagens do Teu reino aos perdidos, àqueles que não têm Cristo ainda como o Seu Senhor e o Seu Salvador. Usa-nos, Senhor Deus. Cada um de nós, Deus, como instrumentos da Tua graça, para alcançar outros para Jesus. Que nós vamos usar nossas profissões, ó Deus, com nossos bens, com nosso tempo, Senhor, que tudo em nós seja, de fato, usado para a Tua honra e para a Tua glória, ó Senhor Deus. Não permita, ó Pai, que haja no nosso coração a ideia de que somos donos de alguma coisa. Porque tudo pertence a Ti, Senhor Deus. Tudo vem de Ti. Por isso, ó Pai, venha-nos usar conforme a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim oramos, ó Deus eterno, não porque merecemos, mas pela intercessão única e poderosa de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Seu bom almoço. E à noite, estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus. E assim devemos entendermos que onde quer que nós sejamos, seja qual for as nossas forças, e aquele que Deus pode dar a nós, e dado nós, deve ser esse instrumento da graça divina para alcançar outras pessoas. Amém. Amém.